Gente, olha que legal! Eu tô aqui gravando para a WSN TV do carro aqui na WM Couros e encontrei o seu ruiz que viu pela WSN a WM Couros. Então conta pra gente como que foi essa experiência vir até aqui. Tá satisfeito? Graças a Deus, fiquei muito satisfeito. O atendimento do rapaz foi excelente, o serviço dele está ótimo. Nós vamos lá mostrar, hein? Positivo, sem problema, o carro está ali. O serviço ficou excelente, o pessoal está de parabéns e todos os meus amigos. Preço também garantido. O preço está garantido. Conseguiu o seu desconto? Foi? Conseguiu o seu desconto? Agora é mesmo, vou conversar com ele. Então, gente, pra você que está aí nos assistindo, você viu que aqui é de verdade, você encontra as melhores ofertas, as melhores empresas pra atender aí o seu carro e também, né, agora o banco de couro. Vamos lá ver o volante dele. Vamos lá. Vamos lá. Futuramente é o banco de couro. Gente, olha só que fantástico. Estamos aqui dentro do carro do seu ruiz pra mostrar como que ficou o volante dele em couro. Maravilhoso, hein? Realmente, viu? Foi um serviço que eu estou falando que... Tá satisfeito. Graças a Deus. Muito satisfeito com o serviço, você entende? E recomendo, quem quiser fazer um serviço bom, pode vir pra cá. WM Couros. É, ué. Dá um beijo ali pra galera da WSM. Dá um beijo de couro, conversa com o rapaz aqui, ó. O Marcos. Conversa com o Marcão aqui, ele é gente fina, pé da 90 e o que ele combinar, tá combinado, tá bom? Um abraço pra vocês, fiquem com Deus. Isso aí, tchau gente, com Deus, ó. Vou dar a voltinha com o seu ruiz agora, hein? Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.